Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao AgroRecord deste domingo, último domingo de outubro, como o ano está passando rápido, né? E que bom ter sua companhia aí do outro lado, porque o programa está recheado de informação para você e oportunidade também, viu? Então vem aqui conferir o que a gente preparou. Produtores rurais têm sofrido com a falta de energia elétrica no campo. Muitos deles estão acumulando prejuízos há dias. Vacinação contra raiva de herbívoros. O prazo para o envio da declaração do rebanho começa dia 1º de novembro em Goiás. E essa semana, gente, também começa a piracema aqui no estado. Época de reprodução dos peixes. Até o final de fevereiro está proibida a pesca em rios e lagos de Goiás. E produtores já podem começar o plantio do feijão em todo o território goiano. E claro, né, gente, domingo tem a nossa receitinha muito especial. Dessa vez é uma galinha caipira com quiabo, tutu de feijão e banana. Hum! E tem também uns segredinhos na hora de fazer a famosa carne de lata. E a música é por conta da dupla Murilo e Ricardo. Senti um perfume que há muito, muito tempo eu não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar em nossa cama tão vazia. Ô moda boa, animou aí? Então vem com a gente com o Agro Record. Começa agora. E produtores rurais de todo o estado, em especial da região sudoeste de Goiás, estão acumulando prejuízos por conta da falta de energia elétrica no campo. Quem traz todos os detalhes pra gente é a Ana Paula Azevedo. Em Horizona, na região sul do estado, pecuaristas ficaram mais de 18 horas sem energia elétrica. E o resultado foi prejuízo e leite descartado. A indignação foi compartilhada na rede social. E não para por aí. O problema de falta de energia elétrica no campo é o mesmo em várias cidades. Estamos com praticamente 50 dias sem energia, porque ela vai e volta com a constância. E isso está atrapalhando a nossa produção. Com isso já morreu mais de 500 galinhas, já perdemos leite. A produção não está com dificuldade. Foi mais de 50 reivindicações pra energia voltar. E isso, nós estamos entrando em colapso. Nessa outra propriedade, que fica a 50 quilômetros de Rio Verde, a granja de suínos, pra funcionar, depende da energia elétrica. Os galpões ficam ali embaixo. Todos são sistematizados. Mas com as constantes quedas de energia por aqui, o gerador tem trabalhado por mais tempo. O que a gente tem passado aqui não está nada fácil, porque a gente tem ficado em média de 2 a 3 dias sem energia. Muitas das vezes essa energia volta e volta em meia fase. Então acaba que a gente está com o gerador aqui funcionando quase que constantemente. E esse funcionar de um gerador gera um custo muito alto pra propriedade. Então não é fácil o que a gente está passando, o que a gente está enfrentando nesse momento. Não conseguimos passar 2 dias inteiros com energia, que sempre acaba. E pra rodar os nossos núcleos, é necessário ter um gerador pra cada núcleo. Então a hora que acaba a energia, é o gerador que começa a tocar a granja pra manter a produção rodando e não ter prejuízos ainda maiores, fora o valor do diesel que a gente tem que gastar pra fazer rodar. E o nosso consumo de cada gerador, é de 16 litros por hora. Cinco geradores dá 80 litros. Se contar um dia inteiro rodando 24 horas, dá quase 2 mil litros por dia de diesel gasto. Na mesma região, praticamente todos os produtores já tiveram prejuízos. Os mesmos problemas. Queimando tudo, os aparelhos. E aí falta energia, falta internet, falta fornecimento de água. E aí fica difícil produzir. Não é fácil. Porque agora a última queda de energia mesmo que teve, queimou-se o painel do poço artesiano, queimou a bomba do poço, e o gado ficou sem fornecimento de água. A aplicação na lavoura também ficou sem poder fazer aplicação. E queimou aparelho de internet. E como você sabe, agora com a tecnologia, nós temos possibilidades de trabalhar, fazer nossos contatos também na propriedade rural, ali do lado da produção. E sem internet é impossível. Na granja do seu Juarez, aqui, também na região, essa granja de aves, ele precisou investir nesse gerador mais potente pra aguentar a demanda, porque aqui também o senhor fica até 2, 3 dias sem energia elétrica, seu Juarez. Diretamente. 3, 4 dias chegamos a ficar sem energia. E a gente, pra garantir o bem-estar do animal e não ter mortalidade, a gente investiu nesse gerador aqui pra dar conta de tudo, seja a bomba do poço, os equipamentos, tudo aqui dentro, pro bem-estar das aves, pra não haver mortalidade e não haver transtorno maior aí com falta de energia. Porque é constantemente, a falta de energia aqui é séria. Como que o senhor se sente impotente diante desse problema? Impotente. Não tem o que fazer. Caiu a energia e parou isso aqui, em 20 minutos começa a morrer frango aí, se estiver na fase final do lote. Começa a morrer em 20 minutos, em 2 horas morre tudo. Em 2 horas você pode ter uma mortalidade total, 100% dos frangos, se estiver na fase final. E aí pra juntar aquilo ali tudo, se morrer, é 24 horas, porque no dia seguinte tá tudo podre lá dentro, você não dá mais conta. E pra fazer os procedimentos normais de compostagem de todo lote aí, 90 mil aves, é 50, 100 mil reais que a gente gasta em lona, material pra compostar, maravale, a gente que não se acha. É um risco muito grande. Energia não pode faltar. Ou seja, trabalha aí na pressão. É um sufoco. É um absurdo que em pleno 2023 a gente veja casos de falta de energia na zona rural. Quando o produtor perde uma produção inteira, como esse produtor explicou, muito detalhadamente pra gente, o prejuízo não é só dele. O prejuízo é nosso também. Porque a gente tem que trazer esse produto de fora, de outros estados. E isso vai custar mais caro pra gente como consumidor. E a gente sempre falou isso, né? A importância de se produzir, a importância da agricultura familiar no local, na cidade, no estado como um todo. Inclusive, cobrando das autoridades um fomento maior pra essas pessoas. Agora, você tem tudo isso e a Equatorial não tem um plano B pra uma época de temporal, pra uma época de calor extremo. Porque essa é a desculpa da concessionária. Olha só, em nota, a assessoria da Equatorial disse que os temporais que afetam as regiões sul e sudeste do estado provocaram graves danos à rede elétrica, especialmente na zona rural. Disse ainda que o cliente que entrar em contato com a distribuidora por meio dos seguintes canais, equatorialenergia.com.br ou pelo telefone 0800 062 0196, é pra entrar em contato. Mas e aí, quem vai pagar por esse prejuízo? Será que a Equatorial vai pagar 100 mil pro produtor, repor tudo de novo? Se pagar, vai ser uma luta. A gente sabe que não é tudo isso, né? Que esse prejuízo aqui não tem como contabilizar. Fora o que eles gastam, você viu, com gerador. Não é barato manter um gerador. Então, do jeito que tá, não dá, né? Porque a conta, ela chega todo mês e eles pagam direitinho. E começa no dia 1º de novembro a Piracema, em Goiás. Época de reprodução dos peixes. Até o final de fevereiro, gente, está proibida a pesca em rios e lagos do Estado. No período de reprodução, os pescadores profissionais que têm como renda essa atividade têm direito ao seguro defesa do INSS. O auxílio vale para os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Quem não obedecer a lei ambiental e for flagrado pescando, pode ter consequências que vão pesar no bolso. Quem estiver pescando, transportando, vendendo, armazenando ou exportando espécies sem autorização, pode pagar multa que varia entre 700 a 100 mil reais, com acréscimo de 20 reais por quilo ou fração do produto da pescaria, ou por espécie, quando se tratar de produto de pesca para uso ornamental. Olha, e chegou a hora do nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O Senar Goiás realiza no próximo dia 11 de novembro o Dia de Campo Senar Mais Carne. É mais uma oportunidade para os pecuaristas de corte verem as últimas novidades do setor e acompanhar os benefícios da assistência técnica e gerencial do Senar. Por isso que a gente recebe aqui nos estúdios o Frederico Balestra, que é coordenador técnico do Senar, Frederico, seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo aqui para falar de um evento tão importante, né? Então a gente já quer começar perguntando o local do evento e como que vai transformar a vida desses pecuaristas. Bom dia, Nayara. Obrigado pela oportunidade. Esse evento será realizado na cidade de Formoso, em Goiás, na propriedade do seu Birajara Costa Filho, e na Fazenda Santa Maria 2. É uma oportunidade ímpar de mostrar aos produtores rurais, aos pecuaristas, que o Senar Goiás, junto com a assistência técnica, ele consegue desenvolver um grande trabalho, né? Mostrando para o produtor os números da fazenda, tentando transformar sempre essa propriedade em uma empresa rural, mostrando que potencializar a pastagem, cuidar da pastagem, manejo de pastagem, e assim, mostrar que é um crescimento dentro da propriedade e mostrando que a propriedade, sim, a pecuária pode ser um grande negócio. Com toda certeza. Eu conheço várias histórias, viu, de produtores que cresceram muito depois da assistência técnica e gerencial do Senar. Agora as inscrições já estão abertas, QR Code aí na sua tela, você pode apontar. E conta mais para a gente, qual que vai ser toda essa programação? Então, essa programação se inicia às 8 horas da manhã, a gente recebe todo o público, né, com o café da manhã, e nós dividimos essas estações, dividimos em três estações, onde em cada estação a gente vai tratar de um assunto, em particular, a primeira estação a gente vai tratar sobre IATF, inseminação artificial em tempo fixo, ela compensa ou não compensa na pecuária de corte. A gente passa para uma outra estação, onde a gente fala sobre adubação, compensa adubar a pastagem, né? Na terceira estação a gente traz, junto com o Campo Lab do Senar, algumas tecnologias para poder justamente agregar o produtor rural, para facilitar esse trabalho junto da pecuária de corte. E aí, encerrando essas estações, a gente vai para a Tenda Magna, onde a gente vai apresentar realmente os resultados dessa propriedade rural, né? Todos os números, quais foram as mudanças, de onde eles saíram, ou de onde eles chegaram, né? Para poder mostrar que a pecuária, ela pode ser um bom negócio, uma sucessão familiar pode ser um bom negócio, né? E pincelando um pouco aí sobre o mercado futuro da rouba do boi. Que incrível essa programação, Frederico. Agora, conta para a gente rapidinho. Quem quiser assistência técnica do Senar, né? Gerencial e técnica, voltado para a pecuária de corte, como que faz? É muito simples. Simplesmente o produtor rural, seja ele grande, pequeno produtor rural, procurar o seu sindicato rural, o sindicato rural que atende ele, e falar, olha, eu quero receber assistência técnica, o sindicato vai transmitir um termo de intenção para ele, ele vai preencher, deixar com o sindicato, formando uma turma, ele vai enviar para o Senar Goiás, e nós vamos disponibilizar o técnico para atendê-lo. Certo, então não perde tempo. Gente, já faz sua inscrição, está aí na tela o QR Code, todas as informações. Obrigada, Frederico. Muito obrigado, Nayara. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E com o fim do vazio sanitário, os produtores já estão liberados para fazer o plantio do feijão em todo o território goiano. Quem vai contar para a gente é o Léo Gonçalves. O feijão é um alimento que não pode faltar na mesa do goiano, e nem do brasileiro. Esse grão é uma fonte rica de ferro, um mineral que é essencial no combate à anemia. Quando comemos feijão, nosso corpo consegue absorver até 10% do ferro contido nos grãos. Além de ser delicioso, preparado como caldo, tropeiro e feijoada. Mas existe um período do ano em que é proibido ter feijoeiro em terras goianas. No caso do feijão, é para diminuir a incidência da mosca branca. Então, naquele período, os produtores são proibidos de plantar, de realizar seus plantios, e também de eliminar aquelas plantas voluntárias, que a gente chama de tiguera. Porque, nesse sentido, quando você não tem a planta, você quebra o ciclo da mosca. E a mosca, além dela trazer muitos prejuízos, ela também leva alguns vírus, dentre eles do mosaico dourado do feijão, que causa grandes prejuízos para a cultura. Esse é o vazio sanitário do feijão, que tem duração de 30 dias. As áreas agrícolas devem permanecer sem a presença de plantas de feijoeiro comum, cultivadas ou voluntárias, sendo recomendada a eliminação completa dos pés, por meio de controle químico ou mecânico. A medida fitossanitária é estabelecida por meio de uma instrução da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa. Quando a gente faz esse manejo, quando você diminui o desafio para as lavouras, você também automaticamente diminui o uso dos defensivos químicos, trazendo cada vez mais sustentabilidade e qualidade para os nossos produtos. Quando a mosca branca ataca o feijoeiro, causa uma alteração no desenvolvimento vegetativo e reprodutivo da planta. E o resultado disso é queda na produtividade e qualidade dos grãos. Por isso é tão importante o produtor adotar as medidas fitossanitárias estabelecidas pela Agrodefesa. De acordo com a Embrapa, Arroz e Feijão, o Estado é dividido e o vazio são em datas diferentes. Na região 1, terminou no dia 20 de outubro e na 2, o vazio terminará no dia 30. Essa cultura é tão importante para o Estado que Goiás está entre os grandes produtores do Brasil. As lavouras goianas confirmaram a previsão recorde e fecharam o ciclo 2022-2023 com uma produção total estimada em 32 milhões e 600 mil toneladas de grãos. Os números consolidados foram divulgados pela Conab. O volume colhido até agosto deste ano superou em mais de 13% o total da safra anterior. Com o resultado, Goiás ocupou a terceira posição no ranking nacional de produtores, atrás apenas de Mato Grosso e Paraná. O feijão, ele principalmente, ele é conduzido naquelas áreas irrigadas. E Goiás tem ali na região de Cristalina. Cristalina hoje é o maior município irrigado da América Latina. Então, nós temos ali um potencial gigantesco de produção. E Goiás tem também a Vale do Araguaio com potencial de irrigação muito grande. E o feijão tende a ser cada vez mais essa alternativa produtiva para essas áreas, principalmente. E Goiás, como um grande polo produtor, um forte no agronegócio, o feijão é sim e vai continuar sendo uma alternativa produtiva para os nossos produtores. Tem uma previsão aí para fazer algum tipo de estudo, por exemplo, para suspender esse vazio futuramente? Nós já estamos na iminência de soltar uma portaria, onde nós vamos retirar a necessidade do vazio sanitário de boa parte do estado de Goiás. É a região que hoje nós, depois de alguns estudos realizados junto com a Embrapa e a Agrodefesa, constatamos essa diminuição. Por exemplo, o Vale do Araguaio, hoje a gente já não tem mais a incidência da mosca branca. E nesses próximos dois anos, nós retirando esse vazio sanitário dessa região, nós vamos continuar com o monitoramento ainda mais intensivo para a gente analisar se realmente tem a necessidade de retornar ou não com esse vazio sanitário. Porém, aquela outra região que engloba ali o entorno do Distrito Federal, aquela divisa com Minas Gerais, aquela região leste do estado de Goiás, onde tem as maiores áreas de plantio, que tem as maiores áreas irrigadas, ali permanece a necessidade do vazio sanitário. E aí, bom plantio para os produtores de feijão aqui do nosso estado. Gente, vamos para o primeiro intervalo? Não vai sair daí, porque você sabe que é rapidinho, domingo, é dia de ficar grudadinho na telinha da Record, que a programação é incrível, né? Ainda tem muita oportunidade para você aqui no Agro, viu? Ó, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar que começa a vacinação contra a raiva de herbívoros, viu, aqui no estado. E ainda, como foi o campeonato de pismo que reuniu mais de 300 atletas? Não sai daí, é já, já! Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, já agradecendo a sua companhia aí do outro lado. Olha só esse assunto que a gente traz agora. A vacinação contra a raiva de herbívoros e o prazo para enviar a declaração de rebanho começa no dia 1º de novembro agora, né, gente, aqui no estado. Por isso que nós convidamos o diretor de defesa agropecuária da Agrodefesa, o Augusto Amaral. Seja muito bem-vindo, viu, diretor? Que bom que você está aqui para falar de um assunto tão importante e também trazer esse alerta. Primeiro, eu vou começar com a pergunta. Para quem não entende, não conhece, quem não é produtor, quais animais são os herbívoros? Se inclui quem? Cavalo? Fala um pouquinho para a gente. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Para nós, uma satisfação de estar aqui. Dentro dessa parte dos herbívoros, que a vacinação da raiva é obrigatória em Goiás, em 119 municípios, nós destacamos os carneiros, os cabritos, os bovinos, os bubalinos, os cavalos, as mulos, os jumentos, todas essas espécies são consideradas herbívoros e dá vacinação agora em novembro obrigatória. Lembrando que esses animais devem ser vacinados apenas até 12 meses. Os animais com idade avançada, nessas espécies, não há necessidade da vacinação contra a raiva. A gente falou muito do fim da aftose aqui em Goiás, né? A gente tinha vacinação duas vezes por ano antes. Exatamente. Mas a vacina contra a raiva, ela continua e ela é muito importante. Sim, a vacina da raiva, ela permanece obrigatória. Em maio, a vacinação de todo o rebanho. Em novembro, essa vacinação de reforço que a gente chama. Porém, isso não necessita que os produtores mantenham outros compromissos junto ao órgão oficial. Há exemplos que ele tem que declarar agora também, a partir do dia 1º e vai até o dia 30 de dezembro, a declaração de todo o seu rebanho. Então, mesmo que ele não esteja num município de alto risco para a raiva, desse 119, ele precisa declarar o seu rebanho junto à agrodefesa, mantendo atualizado os nascimentos, as mortes, os animais que evoluíram a sua faixa etária para manter o cadastro atualizado. Pois é, é importante, né? Até para a gente ter uma noção do tamanho do nosso rebanho aqui em Goiás. Por isso tem que fazer essa comunicação. E o produtor que não fizer a comunicação, o que acontece, diretor? Olha, é importante, você destacou, porque além dessa atualização cadastral, isso é importante para o produtor, quando for movimentar os seus animais, os documentos que ele tira dentro do sistema da agrodefesa é compatível com o que ele tem na propriedade. E aquele produtor que não cumprir esse compromisso de declaração, ele passa a nível de ser autuado, a propriedade fica bloqueada, e com isso ele tem que buscar depois a agrodefesa para buscar a solução. E esse bloqueio não consegue vender, por exemplo, o rebanho? Exatamente. Ele fica impedido de movimentar, tanto para vender animais, como para adquirir animais de terceiro. Agora, falando da vacinação, voltando, né? A gente sabe que muitas propriedades acabam usando os peões ali, mas qual que é a recomendação da agrodefesa? Que chame médico veterinário, pelo menos ali, para fazer a orientação preliminar? Como que funciona essa vacinação? Olha, sempre é importante um acompanhamento técnico. Ele não é obrigatório, mas a gente se considera como importante, porque também um produtor usa outro, esse período de manejo na propriedade agora, para realizar outros programas sanitários, a vermifugação dos animais, a vacina da brucelose, a vacina contra a clostridiose. Então, tendo um suporte técnico, com certeza, a gente ganha no serviço e na qualidade do trabalho realizado. E, diretor, é bom a gente frisar que essa vacinação é muito importante até para o mercado internacional, né? Quem compra a nossa carne. Com certeza. A gente destaca que muita gente, ah, mas o meu boi não vai para fora, mas o preço desse boi poderia ser pior caso a gente não tivesse o grande volume de exportação que o Estado tem. Toda essa mercadoria estaria sendo vendida aqui, consequentemente, quem comercializa localmente também teria uma redução no preço de arroba. Tá certo. Só para a gente encerrar, faz de novo esse reforço para o produtor que está assistindo a gente, a importância tanto da vacinação quanto essa comunicação do rebanho. Amigo produtor, nós temos agora, a partir do dia 1º até o dia 15 de dezembro, para você comprar e vacinar os animais contra a raiva em 119 municípios. Lembrando que é só ter animais até um ano. E temos até o dia 30 de dezembro para fazer toda a declaração de rebanho, mesmo você não estando nesses 119 municípios de alto risco para a raiva. É isso aí. Diretor, muito obrigada, viu, pela vida aqui. Nós agradecemos. Por informar o pessoal que é importantíssimo. Gente, é como o diretor falou, a gente precisa para ter noção de todo o rebanho aqui em Goiás, a gente tem que ter esses dados certinhos, senão o produtor paga a multa. Com certeza. Obrigada, viu, mais uma vez. Nós que agradecemos. E, gente, vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário? Vamos lá, então, para a tela, encher a tela aí com as cotações. A gente começa com a cotação do milho, viu? Aí na sua tela, a gente tem a saca de 60 quilos sendo negociada em cristalina a R$ 43,66, em mineiros a R$ 42,66, a variação da semana do milho é positiva, viu, 0,8%. Vamos para a soja? Agora, a cotação da soja na tela para você, você saca de 60 quilos sendo negociada em catalão a R$ 124,66, e Pameri, R$ 121,66, variação da semana da soja no estado negativa, viu, 1,0%. Vamos olhar a rouba do boi? A gente acabou de falar de boi também, né? Vamos dar uma olhadinha na rouba à vista que está sendo negociada em umas a R$ 220,00. Em Jatai, R$ 220,00 também. A variação da semana da rouba, ó, positiva, gente. A gente está vendo aí em semanas, então, com essa recuperação do boi gordo, 0,5%. É isso aí. Agora, vamos dar uma olhadinha no que vai ter hoje num programa do Faro? Confere só. É uma fazendeira. Conta lá, até o último dia que eu estiver aqui, eu vou dar um pouco. Hoje, 3h30 da tarde. Ela vai hablar. Abra muito. Raquel Xerazade, conta tudo sobre a sua saída da fazenda no quadro Última Chance. Em algum momento, a senhora se achou maior que o programa? Você foi tomada pela emoção e esqueceu a regra. O que foi que aconteceu? E agora, dentro desse panorama que ficou, a sua torcida vai pra quem? Eita, que pergunta difícil, Felipe. É hora de você colocar plaquinhas em cada um dos pios. Hora do Faro. Gente, é de Goiás o maior panelão de piqui do mundo. Não poderia ser diferente, né? Aqui a gente adora um piqui. É tanta comida que deu pra servir 10 mil pessoas. O Fred Silveira esteve lá e mostra pra gente como é que fizeram esse prato. Pra Goiânia, nenhum bota defeito. O preparo começou foi cedo. Ainda no início da tarde, as panelas já estavam prontas para receber os ingredientes para fazer a galinhada e também o piqui. Duas panelas gigantes foram separadas. Uma para a galinhada e a outra para o piqui, que, diga-se de passagem, ganhou um dia só pra ele. Nós, deputados e deputadas estaduais, aprovamos a lei que torna o dia estadual do piqui 23 de outubro. O evento, que aconteceu na Praça da Juventude, no Jardim das Arueiras, em Goiânia, reuniu milhares de pessoas. O primeiro festival do piqui faz parte das festas de comemoração aos 90 anos de Goiânia. Fico muito feliz de presentear Goiânia com um panelão do Gugu. E já atestado pelo Ranking Brasil, o maior panelão com piqui do mundo. Trouxe o piqui pra Goiânia para comemorar o dia estadual do piqui e também 90 anos da cidade de Goiânia. Para fazer toda essa comida, foram usadas 5 toneladas de piqui. São mais de 120 mil frutos e 400 caixas de piqui que foram colocadas no panelão. Já para a galinhada, foram 700 quilos de arroz. São 140 pacotes de 5 quilos. Uma tonelada de frango, 120 quilos de cebola, 30 quilos de sal, fora os outros temperos. É muita comida. Tudo isso para servir mais de 10 mil pessoas que estiveram na Praça da Juventude. O mais curioso de tudo isso é saber como esses pratos são preparados. Nós estamos falando de poções gigantescas. Mais de 10 mil pratos de comida. Só aqui 5 toneladas de piqui. O Gugu já tirou aqui junto com o Bruno a grade. Essa grade é a grade que suspende o piqui para que seja servido. Antes disso, tem toda uma preparação, né deputado? Olha, primeiramente nós vamos colocar aqui o piqui. Nós vamos encher até aqui de piqui. Vamos refogar ele, 30 minutos refogando. Aí nós vamos encher de água para deixar ferver. Aí o gostinho do piqui vai para a água. Aí começa aquele cheirinho maravilhoso. Está pronto o piqui. Agora, Bruno, é curioso porque assim, aí as pessoas veem não somente quando o prato está pronto. Mas a gente percebe que já tem uma multidão aqui observando. Eles ficam curiosos também com o preparo desse prato. Sim. Quando vem essa quantidade de piqui, 5 toneladas de piqui, a panela, a estrutura de palco, é também um atrativo. Então eu fico muito feliz da participação. Foram quase duas horas de cozimento. E enquanto isso, a praça ficou lotada de gente esperando a galinhada e também o piqui ficarem prontos. Além de comer, a população também aproveitou. Com muita música ao vivo, com vários shows. Está bonito a festa. Ainda mais que a comemoração do aniversário da nossa linda capital. É muito importante para nós essa festa. No fim da noite, o panelão de piqui de Goiás recebeu o certificado de maior panelão de piqui do mundo. E claro, a certeza de que o melhor piqui é o nosso. E eu digo para vocês, o piqui é nosso! O piqui é nosso! Esse aí não acaba com os piqui do Goiás, não, né? Porque essa panela deu para todo mundo, gente. Até o Fred, que esse come, esse é bom de garfo. Aproveitou aí muito, que delícia. Olha, e o hipismo é uma modalidade dos Jogos Olímpicos. Mas por trás da competição tem um trabalho muito especial, que é o manejo que os animais recebem. O repórter Leonardo Gonçalves foi conhecer de perto como os cavalos atletas são cuidados. Além de ser bem adestrados para percorrer a arena de provas e saltar os obstáculos, os animais do hipismo são tratados com pompa. Antes e depois das competições, eles tomam banho e recebem alimentação balanceada. A alimentação desses cavalos que são atletas, que a gente pode considerar assim, tanto seja de hipismo ou qualquer outro esporte equestre, ela tem que ser bem balanceada para que o próprio animal tenha um bom desempenho. A gente trabalha ele como se fosse um atleta, vamos dizer assim, parecido com um atleta ser humano. A gente tem os mesmos tipos de preocupação com a parte do metabolismo, com o rendimento dele no esporte. Então tudo é trabalhado com esse objetivo. Como esporte olímpico, o hipismo foi disputado pela primeira vez nos Jogos de 1900 em Paris, na França, com provas de saltos. De lá para cá foi ganhando adeptos e hoje está presente no mundo inteiro. E Goiás tem se destacado com o hipismo. Algumas raças conseguem melhor desenvoltura nesse esporte, mas tem uma que é diferenciada. Olha o tamanho do BH, que é o brasileiro de hipismo, impressiona, viu? Eu tenho 1,79 e olha o tamanho desse animal. O Apoê, é um animal que foi desenvolvido para a prática de vida? Isso, é um cavalo com as pernas mais altas, né? Porque a gente começa a saltar de 80 centímetros até 1,30, 1,40. Então a gente precisa de um cavalo com as pernas mais longas, né? E a gente percebe também, pessoal, a musculatura do animal, ou seja, o animal para a prática de hipismo, ele tem que ser um animal forte também. Isso, ele precisa ter uma alavanca e uma sustentação para ele descer. Então ele tem que ter uma força para ele se jogar e uma para ele descer, quando ele descer, apoiar no chão, né? Para a prática desse esporte, outras raças também estão aptas? Sim, a gente tem o puro sangue inglês, a gente tem cela holandesa, cela belga, são várias raças, né? Mas aqui no Brasil a gente tem mais o BH, o brasileiro de hipismo. Mais que esporte, o hipismo é um grande aliado na divulgação e expansão de raças de equinos. E a Ípica de Goiás tem cada vez mais praticantes do esporte. E hoje nós temos aí uma grande quantidade de pessoas que buscam o hipismo. O hipismo se tornou mais conhecido e a nossa tendência é só crescer cada vez mais. Também porque hoje nós contamos com o apoio da Confederação Brasileira de Hipismo, que já abriu os olhos para Goiás, vendo esse movimento todo, Brasília também manda muitos atletas. Então, a nossa tendência é de fato crescer com o esporte. Agora que sabemos um pouco mais sobre o hipismo e os cuidados com os animais atletas, queremos é aprender como é a sintonia entre cavaleiro e animal. É preciso ter uma amizade, viu? Como que a gente fala dessa sintonia com o cavalo ali, que a gente costuma chamar de centauro, né? Que a gente tem que ser um centauro. Então, a gente vai ganhando isso conforme a gente vai montando. Então, quanto mais a gente monta o cavalo, quanto mais a gente treina, a gente vai ganhando essa sintonia. Um esporte grandioso, lindo, muito elegante. Que bom a gente saber, né? Como um pouquinho do... Como que é o cuidado com esses animais. Gente, mais um intervalo. Não sai daí, porque daqui a pouco você sabe o que tem. Tem moda, tem receita boa pra você aprender. Aí eu vou te falar. A receita de hoje é galinha caipira com tutu de feijão e banana, ó. E tem uns segredinhos também da carne de lata. É famosa, né? E claro, né, gente? Quando tem comida, tem música boa. E dessa vez é com a dupla Murilo e Ricardo. Acordei pela manhã Senti um perfume que há muito, muito tempo Eu não sentia Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. Olha, deixa eu te dar um recado. Sabia que você pode rever o programa na íntegra? Isso mesmo, ele vai pro YouTube. Já acessou o nosso canal lá no YouTube? Ainda não? Anota aí que vai aparecer na sua tela. Record TV Goiás. Lá você vê várias reportagens e o nosso programa também. Depois que acaba aqui, ele já vai pra lá. E ó, deixa eu te convidar também pra participar com a gente. Manda sua mensagem, seu recado. Tá com problema em alguma plantação, algum pé que não pegou? A gente corre atrás dessa resposta pra você, viu? É só participar com a gente. Pode mandar também a fotinha. Depois que você faz a receita que a gente ensina aqui, manda que a gente quer ver. O importante é você participar do nosso Agro Record. Vamos agora pra oportunidade, gente. A gente pega papel, caneta, celular pra anotar. Pra você se inserir no mercado do agronegócio. Vamos aos cursos totalmente de graça. Aqui na tela a gente tem curso de bolsas de fibras naturais. Esse curso acontece em Edeia, entre os dias 6 e 9, agora de novembro. Mais informações no Sindicato Rural lá de Edeia. Telefone tá aí na sua tela. Tem mais oportunidades agora pra você, ó. Curso de Planejamento de Manutenção com Indicadores de Desempenho. Esse curso acontece lá em Barro Alto e o período é no dia 4 de novembro. Informações no Sindicato Rural de Barro Alto. Telefone também aqui na sua tela. Mas não acabou não. Tem mais oportunidade. Olha só. Curso de Agricultura de Precisão no uso de corretivos e fertilizantes. Esse curso é totalmente online e também de graça, como os outros. As matrículas vão até o dia 6 de novembro, tá? Atenção. Informações no site. Ead.senargo.org.br. Várias oportunidades você encontra também nesse site pra você se colocar no mercado que mais cresce no Brasil. E chegou aquela hora que eu amo, que eu adoro. Hora de passar vontade aqui no Agro Record. Mas eu sei que você reproduz aí do outro lado. É a nossa receita. E hoje é um clássico da culinária goiana. Galinha caipira com quiabo. E pra acompanhar aquele tutu de feijão, angu e carne de panela. Gente, quanta coisa gostosa. Já deu até fome por aqui, viu? Daqui a pouco é hora do almoço. E claro, quando tem receita, tem música sertaneja de qualidade. Com a dupla Murilo e Ricardo. Vai com Deus. Seja feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga os teus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te possa ajudar. E tá começando agora um dos melhores quadros aqui desse programa. Neste domingo, a gente entrevista a dupla Murilo e Ricardo. Tem mais de cinco anos de carreira. Só aqui na cidade de Anápolis. Eles já participaram de quase todos os casamentos. Vão em quase todos os bares. Tem mais de seis músicas lançadas. E mais de um milhão de visualizações em plataformas de música nas redes sociais. Ou seja, nós estamos aqui com gente boa, né? Vamos começar entendendo então um pouquinho dessa história. Como é que vocês dois se conheceram? Conta pra gente. Cara, a gente conheceu... A gente conheceu na casa do tio do Murilo. Eu fui pra lá cantar, fazer uns violões de voz lá. A gente acabou cantando junto, acabamos se conhecendo lá. E aí veio a ideia da dupla, né? A gente começou a dupla, a dupla nasceu lá. A faculdade também, né? No comecinho da faculdade, a gente... Eu lembro do Ricardo lá na União Evangelica. E o começo da faculdade tem muito a ver com o nosso começo da dupla também, né? Da faculdade pro bar, nosso primeiro lançamento. Fala sobre isso, né? E a gente meio que se conheceu, começou a formar a ideia ali dentro da faculdade também. É uma dupla de universitário. E aí a gente vê que no começo é tudo muito, muito difícil, né? Vocês já na primeira música, no primeiro lançamento, tiveram mais de 60 mil visualizações. Sim, 60 mil e foi totalmente orgânico, né, Ricardo? Totalmente orgânico. A gente fez uma gravação, inclusive até uma gravação bem rústica, assim. Foi bem difícil de gravar. Com dinheiro que tinha, como se diz, né? Não tinha recurso, a gente pegou as câmeras que tinha mesmo, foi gravando e deu certo. Muita gente compartilhou, né? Muita gente participou da divulgação dessa música. Foi bom pra caralho. Da faculdade pro bar E pega uma garrafa tentando se enganar Mas até toda atlética sabe Que eu sou o motivo da ressaca Aí você vai bebendo, bebendo Aí você vai perdendo, perdendo Todo o seu juízo Conveniência pra quem ama é um perigo E olha, se tem duas coisas que o Goiano gosta É música boa e comida E daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra você que tá em casa Uma receita que vai envolver Galinha caipira e carne de lata Eu tenho certeza que você vai gostar Mas antes da gente mostrar pro pessoal de casa Essa receita, eu queria ouvir mais uma Vamos lá? Vamos sim Qual que a gente vai escutar agora? Vamos de modão ou vamos de uma nossa? Vamos a nossa Vamos a nossa? Pode ser Essa aqui, ó, a gente gravou Mês passado, inclusive No nosso próximo DVD A gente vai apresentar aqui em primeira mão Ainda não tá lançada não Simbora assim, ó Eu tentei excluir de vez Os arquivos nocivos, as fotos e vídeos com a ex Mas parei Eu parei pra pensar Que enquanto eu penso Ela tá solta, ela tá moendo E o detalhe que tá me prendendo É não poder sair de casa sem um coração Aqui dentro, sofrendo Vem Eu queria colar nos barzinhos Pra colar umas bocas em mim Se saudade não existisse De esquecer era facim, facim Eu queria colar nos barzinhos Pra colar umas bocas em mim Se saudade não existisse De esquecer era facim, facim Sem saudade não vou ver a facim De arrancar de mim Eu sabia que tinha alguma coisa errada Tava sentindo o cheirinho, olha Desse frango caipira E ele já tá aqui na panela A dona Márcia não perde tempo, hein, dona Márcia? Não O frango caipira tem que ser feito devagar, né? Então eu aprendi a fazer com a minha mãe Com a minha avó E é uma receitinha lá da roça mesmo E dá tempo do pessoal de casa Aprender a fazer também Sim Então aqui nós temos um frango inteiro E aqui a carne de porco, né? Um pernil Tá aqui, já tá pronta, né? E é isso, hein? A gordura ali tá nervosa, né? Tá nervosa Então vamos fazer o seguinte? Acompanhe agora, você que tá em casa Os ingredientes completos pra nossa receita de hoje Para essa receita serão necessários Um frango caipira de um quilo Um quilo de carne de porco de lata Quatro dentes de alho Uma pimenta bode Uma cebola média picada Meia colher de açafrão Dez espigas de milho verde ralado Além de um quilo de arroz E duzentos gramas de quiabo Ingredientes anotados Qual que é o próximo passo agora, hein, dona Márcia? Agora eu vou escorrer esse óleo E vou adicionar os ingredientes Colocar pra cozinhar Coloca tudo aqui dentro, menos o quiabo Menos o quiabo, menos a salsinha A salsinha pra finalizar Vou deixar a senhora aqui, hein Numa responsabilidade Daqui a pouquinho eu volto pra saber se ficou pronto Ok, espero que vocês gostem Ah, não tenho dúvida Porque o cheirinho aqui, ó Tá sensacional Então vamos lá Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passo tempo eu não esqueço de te amar Passo tempo eu não esqueço de te amar Vocês não tem noção do que está sendo feito naquela cozinha Uma galinha caipira daquelas Uma carne de lata Nossa, tá uma delícia lá, gente O cheiro é realmente impressionante Mas vamos lá dar sequência aqui no nosso bate-papo Enquanto essa nossa delícia tá sendo produzida Me conta o seguinte, Murilo Você já gravou com artistas de renome nacional Bruno e Marrone Como é que foi isso? Como é que começou essa história com a música? Na composição, né? Sim, a gente tem uma casa de composições aqui A Toca do Agra, inclusive Queria mandar um abraço pro Gabriel Agra Nosso mestre, mentor E a gente tem algumas músicas com Tiaguinho no pagode Tiaguinho e Bruno e Marrone também Tem Luiz e Maurílio na época deles Com Cléo de Bar A gente tem um DVD deles com algumas músicas aí Umas quatro músicas lá com ele E durante o tempo da nossa carreira Eu venho usar meu tempo também muito pra compor Pra ir atrás também desse nicho da composição Que a gente sabe que todo mundo aí Jorge, Matheus, Zé Neto Cristiano, Henrique e Juliano Todo mundo começa também na composição Que fortalece tanto o nosso projeto pessoal Quanto a parte pessoal mesmo, eu digo assim Trabalha tanto o Murilo e Ricardo como um projeto Quanto o Murilo em si A composição tem essa força De ser uma segunda opção Além de cantar na noite Já que vocês dois são compositores Eu vou fazer um desafio aqui Eu vou falar uma palavra qualquer E vocês devem cantar uma música Que tenha essa palavra Aceita o desafio? Será que é possível? Vamos, vamos Então vamos lá Whisky Uma música com a palavra whisky Vamos ver Mas antiga, whisky, whisky Mano, mas você fala compondo ou música? Qualquer música? Não, qualquer música Ah, qualquer música eu pensei já no nado Whisky ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louco E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Whisky a gogô Lembra dessa? Lembra dessa? Fui numa festa gelicuba livre E na vitrola whisky a gogô Então vamos lá agora pra segunda palavra Vamos fazer três pra ver se eles são bons Carro Alguma música com uma palavra carro Que falha a palavra É mais comum, né? Carro já tem A loira do carro branco Tem o do Guilherme Santiago também De quem é aquele carro preto Na frente da casa amarela E o vigilante tá Mandando a real Não vale a pena eu Ficar passando mal E agora mais uma Pra gente encerrar essa brincadeira De agora É Prédio Tô vendo uma lima e me lembrei Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Sensacional Vamos fazer o seguinte Já tá legal demais o nosso bate-papo aqui Mas eu quero convidar vocês Pra gente dar um pulinho lá na cozinha Pra saber se o nosso frango caipira E a nossa carne de panela Tá ficando boa Vamos dar uma espiada lá Será que eles vão brigar com a gente não? Vamos lá Acho que não né Bora lá então Vamos lá Dona Márcia da Licença Nós estamos invadindo aqui a cozinha Trouxe os cantores Estão aqui ó Morilo e Ricardo Ó A gente vê Que a senhora já colocou aqui a água né Tá fervendo já Sim Então Eu já coloquei todos os ingredientes Né Da nossa receita Agora é só esperar cozinhar E qual é a música preferida da senhora hein? Olha Eu gosto das músicas E eu gostaria de ouvir Tocando em Frente Tocando em Frente Dá pra tocar uma palinha pra ela? Demais É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder seguir É preciso a chuva para floreir Apaixonada a senhora vai ficar agora hein? Muito obrigada Bom então vamos fazer o seguinte Vou deixar a senhora aqui em paz Cozinhando pra gente Mas vamos voltar pra lá Vou bater papo com eles lá de novo Daqui a pouco eu volto Pra gente ver como é que ficou esse frango ali hein? Olha aí Que maravilha Fechado Olha aqui Mostra a Diel Mostra bem pertinho Olha que delícia Eita eita Tenho certeza Que vai ficar Delicioso Tá Tá sendo feito com muito carinho Muito amor É o tempero secreto É o secreto Esse é o principal O amor e o prazer de cozinhar Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate ali na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas E sozinho de novo Tive que sair Olha, olha, olha Posso garantir pra vocês Que vocês cantam bem Mas bonito Tá mesmo É a nossa mesa aqui hoje Olha que coisa maravilhosa Mostra aqui Adiel Bem pertinho Tá o arroz branco O frango caipira O angu O tutu de feijão A carne de panela E aí tem aqui ó O molho dessa carne de panela A gordura tá aqui E o quiabo Olha que delícia Tenho certeza Que o pessoal de casa Já gostou só pela cara Bonito tá demais Agora vamos experimentar Rapaz, tá bonito Bonito e cheiroso Tá muito bom Aqui mesmo o cheiro E eu agradeço demais vocês Por ter nos recebido aqui hoje Por ter contado um pouco Da história de vocês Por ter cantado aqui Eu tenho certeza Que vocês deixaram O domingo Do pessoal de casa Ainda melhor A gente que agradece Pela oportunidade E cara Obrigado mesmo De coração Tamo junto Valeu demais Muito obrigado por tudo E agora o pessoal Pode seguir nas redes sociais também Deixa aí o arroba de vocês Isso aí No Instagram Arroba Murilo e Ricardo É só procurar Esse mesmo arroba No TikTok No Facebook No YouTube No Twitter A gente tá em todas as plataformas Digitais Inclusive No Spotify também E hoje a gente tem mais uma tarefa Vamos colocar aqui agora Todas essas delícias Aqui no prato Vamos experimentar E depois a gente vai falar Pro pessoal de casa Se ficou bom ou não Top, beleza Combinado Então bora lá Chegou a hora da verdade Eu quero saber Se vocês gostaram Ou não Dessa carne de lata E desse francaipira Gostou ou não gostou? Top demais Fala a verdade Não, de coração mesmo De coração mesmo Muito boa Muito boa Bem temperada Acertou Parabéns aos cozinheiros Tá excepcional A gente deixou até as panelas Aqui na frente Pra não mostrar o tamanho Aqui da serra Que o Murilo e o Ricardo Tem que colocar Tem que colocar bastante Tem que colocar bastante mesmo Comida boa dessa Olha lá O feijãozinho Faltou um pouquinho Porque eu fiquei com vergonha Mas a gente coloca Depois está sobrando aqui O pessoal lá de trás Fica só no desejo Ó gente Você que está em casa Se quiser experimentar A receita já foi dada No início do quadro de hoje Agradeço demais O carinho de vocês aqui Mais uma vez E até a próxima Tchau, tchau Quando acordei pela manhã Senti um perfume Que há muito, muito tempo Eu não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha No seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor Tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados No desejo Na doação total Perdidos Nas loucuras Desses Quanta fartura, hein, gente? Que delícia, Gabriel, ó Se esbaldou nessa matéria Desse jeito que a gente gosta É mesa cheia, né? Bem cara de domingo Bem cara de família goiana E que coloca mesmo a galinha caipira Carne de lata, gente, isso é bom demais Trem gostoso Um beijo então pro Gabriel, pra equipe dele E um abraço, viu, pra essa dupla incrível Muito obrigada aí Por trazer um pouquinho de animação Pra gente nesse domingo Que eu sei que animou aí Agora você vai fazer a receita E vai ouvir moda de viola E o Agro Record de hoje Fica por aqui Muito obrigada pela sua companhia Lembrando, como eu disse Você pode rever o programa Na íntegra No YouTube, viu A gente te espera por lá também Pode deixar seu comentário Dá seu like E, ó A gente volta a se encontrar amanhã No Goiás no ar E no próximo domingo Se Deus quiser Tchau Domingo abençoado E excelente semana pra você Tchau Tchau Tchau